Eu Sei Que Você Eu Quero Mais Da Sua Arte Na Minha Cama É Tanto Amor Que Até Derrama Eu Quero Mais E Fala Comigo, Cala Minha Boca Eu Roubo O Seu Beijo, Rasgo A Sua Roupa Invade O Meu Peito Que Eu Tô Rendido Faz Do Seu Jeito Que Eu Corro Perigo Eu Quero O Seu Calor A Gente Se Abraça E Beijar A Todo Tempo Se Desejar Eu Quero Mais Da Sua Arte Na Minha Cama É Tanto Amor Que Até Derrama Eu Quero Mais E Fala Comigo, Cala Minha Boca Eu Roubo O Seu Beijo, Rasgo A Sua Roupa Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eu roubo seu beijo, rasgo a sua roupa Eu quero mais Invade o meu peito que eu tô rendido Faz do seu jeito que eu corro o perigo Eu quero seu calor Eu quero mais